Começa essa edição de Agricultura BR falando a respeito de soja e aquele cenário que nós falávamos já algumas semanas que viria a ocorrer, ele ocorre mesmo de fato, era uma situação até fácil de ser prevista, mas de ter o início da entrada de soja norte-americana no cenário internacional e ao mesmo tempo que se tem a semeadura, o plantio da soja aqui no Brasil. Os índices já mostram cultivo principalmente Paraná e Mato Grosso, mas aí a questão que fica é em relação a como que se comporta a demanda, principalmente a China, neste momento já que se tem ainda um volume considerável de soja no Brasil para negociar da safra 22-23. Para falar a respeito deste assunto nós vamos conversar agora pela internet com o Ronaldo Fernandes, ele que conversa conosco, ele é da Royal Rural e participa desta edição de Agricultura BR. Ronaldo, obrigado pela sua participação e temos aí o mandamento da colheita da soja americana, o início do plantio aqui no Brasil e ainda um volume considerável de soja brasileira da 22-23 para negociar. como é que ficam os preços e a cabeça de quem compra, ou seja, de quem demanda soja, Ronaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, sempre bom estar aqui com vocês. Esse momento, agora conforme você falou, a gente sabia que ele ia chegar, momento do maior pico de oferta americana, é a colheita agora, não tem jeito, enquanto o Brasil passa aí pelas preparações para começar a plantar em todo o estado, alguns estados começam a primeiro, Goiás mesmo a partir do dia 20. Fabiano, antes de qualquer coisa de oferta e demanda, é importante a gente começar dizendo que de agora em diante, quem vai mandar nos preços internos do Brasil, antes de qualquer coisa vai ser o clima. O clima esse ano, ele não tem um desenho de definição de quebra, mas até agora ele está com um desenho de preocupação. As chuvas estão se antecipando bastante. Então, os estados que vão começar o plantio um pouco mais tarde, já estão um pouco preocupados, porque será que vai vir essa chuva no momento certo, no momento que se pode, depois que o vazio terminar? Então, o clima vai dar sempre a palavra final. Então, a gente tem que ficar sempre com o clima em preocupação. Agora, falando de oferta e demanda, é a sua pergunta, sobretudo para demanda chinesa, a China começou a dar sinais de melhora da sua economia, só que hoje mesmo a gente teve a informação de que as exportações de carne da China tiveram uma reduzida e aí faz a soja cair bastante, igual a gente está vendo ela reduzir em mais de 1%. Mas na semana passada, no finalzinho do mês passado, a China começou a dar sinais de que, de fato, vai ter um maior consumo. Por que eu estou dizendo isso? Ela estava em deflação, a gente já falou disso aqui em outros momentos, e ela saiu dessa deflação. Então, isso tem de virar uma tendência. Só que isso tem o teto. A China já tinha falado que não ia comprar mais que 100 milhões de toneladas. Ela já disse, a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, mas palavras do governo chinês. Nós vamos comprar só 100 milhões de toneladas de soja. Por quê? Porque a nossa produção de carne está estabilizada. Veio um número hoje para provar isso. As exportações de carne diminuíram por lá. Então, a gente só vai comprar 100 milhões de toneladas. Por quanto tempo? Nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos, a China só vai comprar 100 milhões de toneladas de soja. Eles já compraram 60 esse ano. Faltam aí cerca de 40 milhões de toneladas para eles terminarem o seu programa. De onde eles vão tirar? Vai tirar a soja brasileira ou vai tirar a soja americana? Os Estados Unidos estão no início da colheita. Então, vamos comparar os preços. A soja brasileira, em torno de 494 dólares por tonelada. Soja brasileira, em torno de 494 dólares por tonelada. Soja americana, em torno de 526 dólares a tonelada. Então, na competição já mostra que a soja brasileira é mais vantajosa para o comprador internacional. Só que o que isso indica? Que o Brasil vai ficar vendendo sozinho? Isso pode ser um indicador que os Estados Unidos vão ter que reduzir preço para ele competir com o Brasil. Então, vamos lá. Na competição Brasil e Estados Unidos, os Estados Unidos estão com preço mais alto. Para os Estados Unidos conseguirem escoar a sua soja exatamente no seu momento de colheita, ele vai ter que perder em torno de 30 dólares a tonelada. O que representa isso para Chicago? A gente está falando de Chicago sair de 13,200, 13,300 que está agora, para 12,5, 12,40 dólares por bushel. Então, para os Estados Unidos competir com o Brasil de uma forma justa, Chicago tem que cair quase um dólar. Então, essa é a tendência que a gente tem que enxergar para agora. Colheita americana, competição Brasil e Argentina. Desculpa, Brasil e Estados Unidos, já que a China já está meio consolidada ali na sua demanda. O jogo já está mais claro. A especialização de soja, em algumas semanas sequenciais, o produtor conseguiu aproveitar bem em relação... Não sei se o Ronaldo estava me ouvindo, mas o Ronaldo estava dizendo o seguinte, que nas últimas, em algumas semanas, agora recentes, nós vimos os produtores rurais brasileiros travando o negócio, fazendo comercialização da sua soja. Teve bons momentos e os embarques vêm bem da oleaginosa. E aí teve um recuo em relação à soja disponível ainda para negociação. A depender da fonte, tem um volume de 29 milhões até 35 milhões de toneladas. Gostaria até que você confirmasse o que ainda há de soja para se negociar neste momento em relação ao Brasil, soja disponível. Esse volume de soja disponível para negociação, que é bastante alta para o período, como que ele deve ganhar o mercado no seu entendimento? Fabiola, até desculpa, na minha última resposta, talvez eu deixe um pouco de confusão para a nossa audiência, você que estava entrando um monte de mensagem aqui e eu tentando me concentrar para responder um monte de mensagem entrando, até uma ligação aqui eu tive que cair. O nosso número são cerca de 32 milhões de toneladas de soja que tem para comercializar. É um número que não é difícil de você compilar. O que já está exportado, o que já está negociado para exportação, o que já foi consumido para farelo e para óleo, o que já está no lineup, o que o consumo interno já usou. Você pega isso tudo e compila e olha o que sobrou da produção. Então hoje a gente tem cerca de 32 milhões de toneladas que não estão negociadas. Hoje a soja brasileira ainda é atrativa por causa do preço. Então esses 32 milhões de toneladas, possivelmente eles não são suficientes para cobrir sozinho a demanda da China, ela vai ter que comprar alguma coisa nos Estados Unidos, mas a soja brasileira tornou-se mais atrativa. O que eu estava dizendo atrás, entrando nessa pergunta, para esclarecer, Fabiana, a gente tem dois cenários. Ou o Chicago tem que cair mais, ou a soja brasileira vai ter que subir. Como é que ela faria isso? Ela faria nos prêmios. Então a gente entra agora numa situação muito, como eu posso dizer, muito sensível, porque é a entrada da soja americana, é o maior momento da oferta, isso faz pressão de baixa. Só que a soja brasileira, ela já está atrativa o suficiente para o comprador internacional vir no mercado brasileiro. O que eu diria? Vamos olhar para a diferença que a gente está tendo milho e soja. Normalmente são dois milhos para dar uma soja. Isso em Chicago, isso na SACA. Então você pega dois buchos de milho para dar um bucho de soja, para fazer uma conta mais simples. Hoje a gente tem quase três. Quase três milhos para dar uma soja. Ou seja, a soja está cara em relação ao milho. A gente sabe que foi o milho que depreciou muito. Mas dentro dessa matemática, o que sugere? Segurar o milho e vender a soja. Porque vai ter que fazer uma correção. Qual que é a correção mais possível? Essa soja perder esse valor. Essa soja cair, porque a gente está no período de oferta americana. A China, com os números de carne, já mostrou que está capengando bastante. Já disse que não vai aumentar o seu volume de exportação esse ano. Então se ela já comprou mais da metade do que ela tem para consumir nessa temporada, ela já disse que o número que ela precisa não é um número tão alto. Ela já sabe onde tem. Ou ela vai buscar nos Estados Unidos, ou ela vai buscar no Brasil. Os dois têm capacidade de oferecer. Olha só o line-up de soja para o Brasil. Não está diminuindo. Então a gente está mandando muita coisa embora. Isso é bom, mas isso quer dizer que a gente também está enchendo a barriga do comprador internacional. Então eu acredito que agora a gente tem um momento de oportunidade, pensando em venda de soja. Estou nem falando de venda de milho, mas de soja eu acredito que a gente está num momento de oportunidade de venda. Tradicionalmente, Fabiano, setembro, outubro, novembro, são os piores meses para vender soja. Tradicionalmente esses são os piores períodos. Porque é o período que os Estados Unidos, estou insistindo nisso para fixar bem na ideia também. É o período que os Estados Unidos estão colhendo e derruba preço. Então eu venderia antes de deixar, chegar ao mais próximo de novembro, que é onde chega o pico da colheita americana ali. Porque quando a gente olha para essa relação, vou voltar de novo porque é um número muito importante. Preço da soja brasileira, 494 dólares a tonelada. Preço da soja americana, 526 dólares a tonelada. Chicago tem que perder aí quase um dólar para poder equilibrar com a soja brasileira. Então se a gente está falando de Chicago a 13,200, a gente teria que falar de Chicago a 12,300. Então a gente está falando de Chicago hoje a 13 dólares por bushel. Para equilibrar essa competição, ele teria que vir para 12 dólares por bushel, 12,5, 12,400. Então é um gap muito grande, é uma queda muito forte que Chicago teria que vir para equilibrar com a soja brasileira. E aí eu faço uma pergunta para a nossa audiência. O que vocês acham mais provável? Uma coisa tem que acontecer. Ou a soja brasileira tem que subir ou Chicago tem que cair. O que vocês acham mais provável? Que a soja brasileira vai subir ou que Chicago vai cair? É muito difícil você acreditar que Chicago não vai cair com a entrada da colheita americana. Então é mais provável apostar nessa queda. E aí apostando nessa queda vender antes dela. Porque não está precificado ainda. A gente ainda está na casa dos 13. Eu acredito que foi aqui, Fabiano, há uns meses atrás que a gente falava. Chicago não se sustenta nesses patamares. O pessoal achando que a gente estava sendo muito pessimista. Você está pessimista demais. Não é. É a linha que o mercado faz. O mercado é soberano. E foi o desenho que ele traçou. O desenho que a gente tem para agora é que ele ainda não está na precificação da colheita. Então ele pode perder. Agora, como eu falei no início, todo esse cenário muda se o clima no Brasil se apresentar catastrófico. O clima tem a palavra final. Eu estou fazendo esse desenho aqui sem clima de quebra. Um clima normal. Um clima para uma produção razoável. Não vou nem falar uma produção cheia. Agora, se o clima mudar e virar catastrófico, muda toda essa conversa nossa, porque a palavra final é do clima. Mas o clima indo tudo bem. O Brasil tem mais de 30 milhões de toneladas ainda que não está vendida. A China tem apetite para essas 30 milhões de toneladas. Então vai comprar. Só que, olha só, se a China vier do Brasil e comprar 20 milhões de toneladas da nossa soja e os Estados Unidos entregar o restante, ainda sobra 10. Então é difícil acreditar que a China vai vir comprar 100% do Brasil. Difícil acreditar que a soja americana não vai se equilibrar para vender agora. Então é fazer a leitura dos números que nós temos e tentar fazer o quanto antes de chegar a essa queda que a gente imagina que ainda está por vir. A China tem mais de 30 milhões de toneladas da nossa soja e a gente imagina que 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 a gente imagina que